Olá pessoal, bem vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje estou aqui no meio das plantas, vou mostrar-vos algumas das minhas plantas e irei gravar um vídeo a falar sobre duas delas, que será a romanzeira e também a malva. Tenho aqui comigo a malva, que é um excelente medicamento, não é? Tenho aqui uma malva, tenho aqui um gindungueiro, tenho aqui um gindungo já grandinho e outro lá ao fundo. Aqui as florzinhas, vão nascer mais gindungos. Tenho aqui a minha hortelã, que a hortelã também é muito boa para a nossa saúde, hortelã cheirosa. Hum, que bom! Aqui tenho outro gindungueiro, este está carregado de gindungos, está carregado. Já tenho aqui um vermelho, este gindungueiro não para de dar gindungo, gente, não para, isso é ótimo, é maravilhoso. Tenho aqui cabeças de ananás para plantar, tenho aqui, estão na água, eu coloquei aqui para criar raiz, já tem, já posso plantá-las, ok? Aqui estão, e vou mostrar-vos também a minha romanzeira. A minha romanzeira, gente, está carregada de romãs, carregada mesmo. Vou mostrar-vos também o meu alecrim. Tenho aqui um pezinho de couve, está aqui a nascer. Tenho aqui o meu alecrim, bonito, está aqui, cheira tão bem, hum, hum, cheirinho bom. Este é um tomateiro que a gente tem aqui, também, está carregadinho de tomates pequeninos. Aqui estão alguns, ó, carregadinho, que bom. Está ali no alto. Aqui tenho mais um, isto aqui, para quem não sabe, é beldruega, isto é bom, para, é bom para fazer sopa e também para colocar na salada. Aqui eu tenho posto na salada, tenho posto também na sopa e é muito bom. E tenho aqui coentros, tenho aqui coentrinhos, ó, os meus coentros cheirosos, hum, hum, tão bom. E vou então levar-vos até a minha romanzeira. A romanzeira está fantástica, fantástica, fantástica. Vamos lá ver. Tenho estas minhas alegrias. São as minhas rosas. As minhas rosinhas. Hum, que cheirinho bom. É tão bom acordarmos e vermos as nossas flores, assim, abertas, lindas. Aqui tenho o meu limoeiro. Este é o meu limoeiro. Tenho estado a dar muitos limões, felizmente. Ele dá muitos limões. Tenho aqui, no meio do limoeiro, nasceram tomateiros. E não é que eles estão a dar tomates. Isso é ótimo para nós, ó. Está aqui, tomate a dar. Também temos manjericão. Isto tudo nasceu aqui dentro, sem ninguém colocar. Tenho aqui, mais tomate. Aqui está. Tomate a nascer. Aqui tem mais tomate. Onde é que está, onde é que está. Cá estão. Mais tomatinho a nascer. O manjericão. Eles infiltram-se. E a gente vai deixando estar. Vamos deixando estar. E depois é só colhermos os frutos. Ora bem, então. A famosa romanzeira está aqui. Olhem para isto, pessoal. Olhem para esta romanzeira cheia de romans. Ó. Este ramo está carregado de romans. Esta é bem grandinha. Tenho aqui mais uma grande. Tenho a romans assim, nesse estado. O que para nós é ótimo. A gente adora a romã. Está linda. A árvore carregadíssima. Ó. E esta é enorme. Esta. Esta romã está grande, grande, grande. É enorme esta. É enorme. Isto para nós é muito bom. Tenho aqui a minha chandala. A aloe vera. Para alguns. Nós aqui em Angola dizemos chandala também. E tenho aqui uma cabeça da nanancha plantada. Ali ao fundo tenho a minha cidreira. Erva cidreira. Ok. E é isso, gente. Eu hoje queria mostrar-vos um pouquinho das minhas amigas. Que são as minhas plantas. Este hibisco também está fantástico. Maravilhoso. Está sempre a dar flor. Que eu adoro. Ó. As formigas a tirarem partido. E é isso. A romanceira carregada. Eu vou fazer um vídeo também a falar-vos sobre os benefícios do chá da romanceira. É muito, muito bom. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam. Lá embaixo. Subscrevam. E até a próxima. Beijinhos. E aí E aí E aí Obrigado.